Pessoal, olha o tamanho da pedra de macaxeira que eu arranquei aqui ó Essa pontinha dela tava fina, mas não deixa de ser né, ia engrossar Aqui pessoal é o seguinte, ela foi plantada a uns 2 metros de um canto que goteja a água Daí ela se estira por causa da água Ela tem 8 meses aqui essa macaxeira Se tivesse dado tempo pra ela ficar ao meio de 1 ano e 2 meses por aí, ela engrossava todinha Mas olha aqui ó, pra ninguém deixar mentir aqui ó 1 metro deu aqui ó, parte vermelha, tá vendo ó 1 metro e 10, 1 metro e 20, 1 metro e 30, 1 metro e 40 1 metro e 43 no pezinho dela aqui ó Olha a outra também aqui, essa outra é menor E certeza bem mais menor Mas mesmo assim, no final dela aqui ó Mesmo assim ela deu 92 centímetros Sendo mais grossa, tá vendo aí Aqui a caixinha de banana aqui deu 1 centro e 3 banana É a fio 18 E aqui tá o fitorotinho aqui ó Começando a cuidar dele, já revei o capinho ali Olha A ração vem já, viu? Tá bom? Esse tem um zoião grande pessoal, ó Esse fica um boião arretado, viu? Esse aqui tá no confinamento Porque eu e o Otavio vou começar a dar ração ainda Oi O que é que você quer? É isso aí pessoal, vou começar a tarde por aqui E quando for 6, 7 horas da noite ainda eu tô por aqui batendo num canto e nem outro Mas aí ó, nós temos do sítio aí ó Maracujá, graças a Deus Maracujá tá com 2 anos e continua botando Olha o tamanho É pesado, ele tem uma bola boa aqui ó Caiu aqui Caiu Aqui também Tem uns que caem em cima da casinha aqui pessoal Que se perdem Olha O bichão bonito aqui também ó Caiu o outro aqui ó Isso aqui já não presta mais Dá pra deixar eu falar não? Pode ser eu agora ou não? Pode ou não? Deixa eu entrar lá pra ver se eles são bravos mesmo Vamos ver se eles são bravos Acho que eu sou conhecido né? Diga aí o que você quer Diga aí o que as senhoras e senhoritas desejam Olha, deixa eu entrar pra ver se eles são bravos mesmo Deixa eu entrar pra ver se eles são bravos mesmo Eu não vou nem Aqui os faisão Tem o ovo aqui ó Eles estão começando a inicializar a postura Só que eles estão comendo salmio pessoal Vou dar a ração de postura pra ver Pra ver se eles vão procriar esse Não dá não, pega Depois eu venho pegar Esse ano né Porque o ano passado foi uma negação Que o mato tá ruim pessoal Tá faltando tempo Coragem eu tenho Falta o tempo Vamos arrumar uma pessoa pra dar uma limpeza aqui Dar uma poda nesses pés de jabuticaba Tá quase parado o pés de jabuticaba aqui ó O irmão galego Outro pés de jabuticaba aqui ó Só os pés de limão que já estão maiores do que o mato Pessoal vou começar a voltar aqui viu Se inscreve todo mundo com Deus aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado Tchau Tchau